O desenvolvimento continua acontecendo em Quirinópolis. A cidade está ganhando mercado municipal, na Via Leocádio de Souza Reis, entre a sede da Associação Comercial e o Terminal do Trabalhador. A obra de quase mil metros quadrados será um centro de comercialização de produtos à nossa região, incentivando e beneficiando os nossos produtores. No Conjunto Hélio Leão, a Prefeitura está construindo uma obra que dará mais conforto às pessoas da melhor idade. É o novo abrigo de idosos. O abrigo será amplo, com mais de mil e seiscentos metros quadrados. Em uma área de mais de dez mil metros, o projeto da Secretaria de Promoção Social prevê um abrigo mais humanizado. Além de atender os idosos vinte e quatro horas por dia, o novo abrigo terá o centro-dia, destinado aos idosos que ficarão no local apenas durante o dia e que serão buscados pelas suas famílias no final de cada tarde, fortalecendo os vínculos familiares. Na obra, o município vai investir quase dois milhões e setecentos mil reais de recursos próprios, dinheiro dos impostos que você paga. Prefeitura de Quirinópolis. Construindo um novo futuro.